Eu hoje venho falar com vocês sobre o Plano Nacional de Leitura. É um instrumento que o Ministério da Educação escreveu para que todos os meninos do país comecem a fazer da leitura o seu dia a dia, para construirmos literacia. Digam lá vocês. Literacia. É ler, compreender o que está escrito, mas conhecer, é falar, mas principalmente é saber utilizar todos os dias na nossa vida aquilo que nós lemos. Construir literacia não é muito difícil. É só ter vontade para nós aprendermos com aquilo que está escrito. Assumimos que aqui na escola vamos construir literacia? Sim. E lá em casa? Também vamos? Sim. Muito bem.